Pede a pizza aí, vou criar uma peperona com queijo Ah, peraí, mas a festa vai começar A galera vai chegar daqui a pouco Onde você guarda os negócios aqui, forever? Onde você guarda os negócios que tem de bebida? Onde tá a bebida aqui? Eu não sei, vou perguntar pra vocês peixes aqui Ô, louco, casal nessa de bebida aqui Tá falido, velho Caraca, mas tem umas enderpeel aqui, o que acontece? Só apertar esse botão Caraca, velho Não aperta não, não aperta não Mas aqui, tem família, vou colocar Também enderpeel aqui também Vamos botar, vamos botar, Mike, vamos botar? Cadê? Ah, eu não tenho enderpeel na minha mentira Eu não tenho enderpeel, pô Vou botar aqui, ó, vou botar aqui, family Ô, Hannah, velho, vou trocar isso aqui pra Hannah Mike, a gente vai ter essa base inteira pra gente Por uma semana Caraca, Mike, bora fazer uma festa na casa do Forever? Quando a gente vai fora? Bora, 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 bora Festa de arromba Caraca, vou lançar uma festa aqui Mano, é isso É isso, é isso Teremos festa Esquece, papai, esquece Vai ter festinha na base do Forever Bebida Pizza Dança, muita música Pode pedir patrocínio do Casualona's Club pra vim cá também Caramba Não, é isso, é isso É simplesmente isso, tá? É isso Eu não sei nem o que dizer mais Eu tô sem palavras, filho Mas a gente vai fazer essa festa Mike, a gente vai fazer a farofa do Forever? A farofa do Forever é bom, hein? Galera, mas eu tô falando sério Vai ter festa na base do Forever quando a gente vai fora sim Isso é oficial, tá? Já tô falando aqui Mike, vou fazer o material promocional Vou pedir pra galera fazer os banners E a gente vai divulgar, tá? Festa do Forever Única regra Não há regras Todos convidados Caraca Imagina Chamar o Walter Bob Chamar a Senhora Neide Cucurutinho, né? Cucurutinho Todos os ovos Vem cá, galera Festinha Festinha Eu vou chamar o Cucurutinho As capivaras Vou chamar meus amigos, né? O Walter Bob É Walter Bob o nome dele? É Vou chamar meus amigos Vou chamar o Walter Bob Isso não é engraçado, hein? O Walter Bob é foda É foda Isso não me dói, velho Mano, daqui uma semana Quando ele chegar, velho A casa dele vai tá só o caco Vai tá só o caco Era os adolescentes Que os pais viagem e faz festa A gente é adolescente Entendeu? Os outros eles são mais Vamos falar assim Mais velho, né? Sei lá, né? Nessa ideia, né? E a gente vai Adolescente pra caramba, hein? Fazer 28 anos aqui 22 e 2 dias, velho Simplesmente Sou um velho Paia Na base do Forever Tem que ser na base do Forever E a gente vai deixar ela suja de propósito, mãe Quando ele voltar Papel no chão Balão Balão Bexiga Sujeira Até falar pro Ramon Fala Ramon De bobeirinha, Ramon De bobeirinha Tá com umas duas teleterias Os lugarzinhos que você acha aí que merece Explode De bobeirinha, Ramon Só de zoa, só de zoa Só de zoa Vai, Ramon Zoação Zoeirinho, vai Uns lugarzinhos que não vai doer Uns lugarzinhos que não dói Tem uns lugarzinhos que se explodir ali Não vai doer, não Só de broma Não, vai ser bom Vai ser bom Só de broma Só de broma Quebra esse ladinho aqui Que só pedra mesmo Só pra fazer um buraquinho E é isso, galera Já Mas não é pra avisar pro Forever Que vai ter essa festa E aí Tchau 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 Tchau